A Câmara de Jardinópolis abre mão de analisar possíveis irregularidades no hospital municipal. Vereadores não aprovaram a criação de uma comissão investigatória. A longa espera por atendimento já faz parte do cotidiano de quem procura o hospital municipal Lenny Balan Giacomini, em Jardinópolis. Pacientes também reclamam da falta de médicos e o caos na saúde do município de 40 mil habitantes só aumenta. Está assim, uma situação muito complicada, sabe? Atendimento está péssimo, os médicos estão... não tem médico agora, assim, de momento, sabe? Tem um monte que já morreu por aqui, que eu acho que eu, para mim, foi falta de atendimento rápido. Não funciona nada, nem põe a mão na cabeça de uma criança. Minha filha está com mais uma semana que eu estou vindo, cheia de ferida e nem olha. O médico péssimo. Enrola de um tal jeito que a gente não sabe como fazer, sabe? A gente começa a vir cedo. Ah, a gente está aqui desde as seis horas da manhã, o horário que a gente está saindo aqui é meio dia com criança pequena, entendeu? Então fica meio complicado, sabe? Foram essas reclamações que motivaram o pedido de abertura de uma comissão investigatória na Câmara para apurar possíveis irregularidades no funcionamento da unidade de saúde. Mas a CI foi recusada. Sete votos a seis. O presidente também se posicionou contra a ideia de analisar o atendimento no hospital, alegando que a investigação poderia prejudicar ainda mais o serviço. Amanhã chega alguém lá e fala assim, nós vamos fechar isso aí para averiguação. Aonde é que nós vamos mandar aquelas pessoas que moram aqui em Jardim Loco, que não tem plano de saúde, aqueles municípios que necessitam da nossa única unidade de saúde que nós temos aqui? Nós não temos outra. Por isso que nós voltamos contra. O fechamento seria apenas uma hipótese. O senhor acredita nessa hipótese? Olha, eu concordo com você, é uma hipótese. Mas entre uma hipótese, uma dúvida, eu preferiria ficar com a realidade que é com ele funcionando do jeito que está. Inconformada com a votação contra, essa vereadora cobra uma posição definitiva da atual administração sobre o funcionamento efetivo da instituição. Eu vou fazer o ofício, eu peço ao senhor prefeito João Ciro que retire todas as placas de hospital Jardinópolis, porque não é um hospital. Então a população não é obrigada a ficar deparando com uma placa que é hospital municipal e não tem um hospital. Desde que foi inaugurado em 2013, o hospital funciona apenas como pronto atendimento. Os casos graves são encaminhados a Ribeirão Preto, apesar do local possuir toda a infraestrutura necessária para realizar os atendimentos de alta complexidade. O problema é que até hoje a unidade não possui as licenças de funcionamento. O secretário de saúde afirma que está em andamento a regularização do alvará, mas que o município não tem condições financeiras de bancar um complexo hospitalar. Por isso o local vai continuar atuando como unidade de atendimento de urgência e emergência. Quanto custa o corpo clínico, quanto custa a medicação, quanto custa a enfermagem, quanto custa tudo. Isso não tem condição de ser. O que ficou decidido é que agora os pontos nos vistos serão colocados. Então vai ser um pronto atendimento médico Jardinópolis e Juros C. Ximene Osório, de Jardinópolis, para o Jornal da Clube. E agora ao vivo, a Ximene Osório traz mais informações para a gente. Ximene? É bom lembrar, Pus, que não é de hoje que Jardinópolis sofre com esse descaso na saúde. A cidade possuiu um hospital, a Santa Casa, mas em 2009 foi fechada por acumular dívidas. Boa tarde, José Elias. A população perde ainda mais por falta de investigação? Boa tarde, Ximene. Boa tarde a todos. Sem dúvidas, né? Parece que esses vereadores que votaram contra a criação dessa comissão, se esquecem da lei orgânica, se esquecem do artigo 36, se esquecem da função deles, né? Que é fiscalizar também os gastos públicos. Parece que eles não estão muito preocupados com a população, não. Que precisa, muitas vezes, de um pronto-socorro. Que tem que, muitas vezes, vir para Ribeirão Preto para poder usar um hospital decente. Agora, por que a CI foi evitada? Teria o que esconder? Na verdade, política não é um jogo de soma zero, né? Há interesses políticos partidários por trás disso. Veja bem, até o presidente da Câmara se dispôs a votar. Ele que é do mesmo partido que o próprio prefeito. Eu acho que esses vereadores, eles acham, muitas vezes, que a população não está atenta a essas questões. E legislam, muitas vezes, por interesse próprio, visando simplesmente suprir os interesses políticos partidários. Isso é muito grave. A situação de Danópolis em relação à saúde é muito grave. Sem a abertura da comissão, os vereadores, a favor da investigação, podem procurar o Ministério Público? Sem dúvidas, o Ministério Público é um recurso institucional fundamental. Mas, mais do que isso, é preciso que a população fique atenta e, principalmente, cobre, nesse momento, os vereadores que votaram contra. Foram sete vereadores que votaram contra. É preciso ir na sessão da Câmara, cobrar os seus políticos diariamente, porque a situação não pode ficar assim. Agora, o presidente da Câmara foi contra por acreditar em uma hipótese do local ser fechado para investigação. Como podemos analisar essa atitude? Na verdade, vamos ser bem sinceros, isso é um absurdo, né? Essa comissão é importante para apurar possíveis irregularidades, ilegalidades, e da questão do gasto público, do gasto da coisa pública, né? Ele dá essa justificativa, não tem nem embasamento histórico. Vamos desafiar esse vereador a contextualizar para a gente algum município da região que tenha passado por situação semelhante. Agora, em 2013, a unidade foi inaugurada com o comprometimento de ser um hospital que não ocorreu até hoje. A quem cabe a responsabilidade dessa promessa não cumprida? Veja bem, na verdade, muitas vezes a gestão atual tem que arcar com problemas, com deficiências da gestão passada. Mas a gestão atual está aí exatamente para isso, para poder fiscalizar, inclusive, atitudes e problemas, mas gestão em relação às gestões passadas. Então, acho que a gente tem que somar a atuação do Ministério Público, a atuação de fiscalização dos vereadores e, principalmente, a cobrança da sociedade civil por meio do controle social da política. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Eu volto com você, Paulo Pucci. Obrigado, Ximene.